विसेग déjà विसेग inten विसेग विसेग विसेगون विसेग विसेग वत व In I lebih discuss Amém. 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 Sim, 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 não é nada mais Vamos lá, subiu, subiu Bum, bum, bum Bum, bum, bum Bum, bum, bum Sim, 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 que sou o velho Sim, sim, que sou o velho Sim, sim, que sou o velho Sim, sim, sim Sim, 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 sim Olha isso Eu estou mineiro Ele queria ganhar Ele quer ganhar A roda é assim, não fica em cima não, porque é música da roda. Faz a roda, faz a roda. A roda é assim, não fica em cima não, porque é música da roda. A roda é assim, não fica em cima não, porque é música da roda. A roda é assim, não fica em cima não, porque é música da roda. A roda é assim, não fica em cima não, porque é música da roda. A roda é assim, não fica em cima não, porque é música da roda. A roda é assim, não fica em cima não, porque é música da roda. A roda é assim, não fica em cima não, porque é música da roda. A roda é assim, não fica em cima não, porque é música da roda. A roda é assim, não fica em cima não, porque é música da roda. A roda é assim, não fica em cima não, porque é música da roda. A roda é assim, não fica em cima não, porque é música da roda. A roda é assim, não fica em cima não, porque é música da roda. A roda é assim, não fica em cima não, porque é música da roda. A roda é assim, não fica em cima não, porque é música da roda. A roda é assim, não fica em cima não, porque é música da roda. A roda é assim, não fica em cima não, porque é música da roda. A roda é assim, não fica em cima não, porque é música da roda. A roda é assim, não fica em cima não, porque é música da roda. A roda é assim, não fica em cima não, porque é música da roda. A roda é assim, não fica em cima não, porque é música da roda. A roda é assim, não fica em cima não, porque é música da roda. A roda é assim, não fica em cima não, porque é música da roda. Se simou a equilibrada, se simou a equilibrada Se simou a equilibrada, se simou a equilibrada Eu te amo, eu te amo Se simou a equilibrada, se simou a equilibrada Eu te amo, eu te amo Se simou a equilibrada, se simou a equilibrada Se simou a equilibrada, se simou a equilibrada Eu te amo, eu te amo, eu te amo 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 Eu te amo Eu te amo, 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 eu te amo Eu te amo Eu te amo, eu te amo 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL